Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Uma família que integra um grupo de voluntários na capital realizou nesta semana a entrega de brinquedos e calçados a famílias carentes de Tapes. O vínculo com a cidade vem através do pai, que é natural de Tapes e tem grande admiração pelo município. A ação voluntária foi registrada em fotos e a família contou como desenvolveram a ação. Um evento que a gente vem fazendo uma boa ação comunitária lá na Restinga e que vem dando certo. A gente já fez uma festa junina, fez o Dia das Crianças e deu tudo certo para o Natal. Pena que na época, no dia, choveu. Então, como foi arrecadado muito brinquedo, muitas doações, roupas, calçados, a gente dividiu um grupo e de alguma forma está distribuindo. E hoje nós estamos aqui em Tapes, chegando nos pontos que mais precisam, vendo as famílias que mais precisam para entregar os calçados que foram doados das lojas Finura e On House. Então, de alguma forma, a gente está agradecendo e que isso aí venha amanhã, de repente, plantar uma sementinha para o pessoal, fazer a mesma coisa e, da mesma forma, agradecer ao pessoal que sempre nos doou alguma coisa lá na comunidade. Então, eu só tenho a agradecer. Foi feita a entrega e que amanhã, se Deus quiser, seja a melhor. Porque ao entregar o presente, tu vê o sorriso daquela criança. Aquilo ali é muito bom. Te torna uma pessoa muito grande, de coração. E a gente se motivou bastante porque aquelas pessoas que usaram o calçado mostraram o sorriso no seu rosto e brilhou os olhos. Então, eu tenho muito a agradecer.